Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Entra na Defender, de Luan Pereira e MC Daniel Mas antes de começar o vídeo, conheça o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também contém um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você vai receber um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Só um baixinho pra não acordar o papai dela Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer De Pandora, riscando pelo corpo todo E olha com quem a parte da cidade foi se envolver Com quem a parte da cidade foi se envolver Calvoizão, cheirosão, de botona, de couro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço Dovoizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou Entra na defender Vai me surpreende Mostra o que cê faz Que eu te levo ao céu Deixa tudo em off O melhor ninguém descobre Ela se amarra no cowboy de chapéu Entra na defender Vai me surpreende Mostra o que cê faz Que eu te levo ao céu Deixa tudo em off O melhor ninguém descobre Ela se amarra no cowboy de chapéu Hank, Hank, Hank Hank, Hank, Hank Hank, Hank, Hank É o barulho da minha defender Hank, Hank, Hank Hank, Hank, Hank Hank, Hank, Hank É o barulho da minha Som baixinho Pra não acordar o papai dela Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer De Pandora Piscando pelo corpo todo Olha com quem a parte da cidade foi se envolver Com quem a parte da cidade foi se envolver Playboisão, cheirosão De cordão, de ouro Ela se apaixonou pelo jeito que o amor do pescoço Oh boyzão, cheirosão De botona, de couro Ela se apaixonou Entra na defender Vai me surpreende Mostra o que cê faz Que eu te levo ao céu Deixa tudo em off O melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy de chapéu Entra na defender Vai me surpreende Mostra o que cê faz Que eu te levo ao céu Deixa tudo em off O melhor ninguém descobre Ela se amarra no cowboy de chapéu É o barulho da minha defender É o barulho da minha defender E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e como é só uma versão simplificada e sem pestana Nós vamos precisar utilizar o capotrache Colocado na quarta casa E os acordes utilizados nessa música foram esses O acorde Ré menor E o acorde Lá menor Apenas esses dois acordes Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Na primeira parte da música você vai tocar apenas uma vez pra baixo E uma pra cima E vou contar um trechinho pra você como vai ficar Som baixinho Pra não acordar o papai dela Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer De Pandora Escandão pelo corpo todo Olha com quem a parte da cidade foi se envolver Com quem a parte da cidade foi se envolver Bom, e o ritmo na segunda parte da música em diante Fica dessa forma Bom, e ele é dessa forma É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte é uma pra cima E uma pra baixo Repetindo Uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo Baixo Cima Cima baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do Luan Pereira E alguns outros cantores também Vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Tchau 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 Tchau